Em defesa da Petrobras e contra a entrega do pré-sal a petroleiras estrangeiras, representantes de movimentos sociais, sindicais e estudantes se reuniram pela manhã em frente ao prédio da empresa na Avenida Paulista. Veja na reportagem de Michele Gomes. O pré-sal é do Brasil e nós não vamos abrir mão dessa riqueza fundamental para o nosso povo. O ato em defesa da Petrobras aconteceu pela manhã em frente à sede da empresa na Avenida Paulista. Participaram petroleiros e representantes de diversos movimentos sociais e sindicais. É importante que essa empresa continue operando sob controle do Estado, sob controle do povo brasileiro, em contrapartida àqueles que defendem a privatização e entregar esse grande patrimônio do Brasil para petrolíferas internacionais. O objetivo da manifestação era alertar as pessoas que passavam sobre os riscos do projeto de lei do senador José Serra, ministro interino de Relações Exteriores, que altera as regras de partilha do pré-sal. O pré-sal é a maior descoberta no mundo. Coloca a gente entre os cinco maiores detentores de reservas de petróleo no mundo. A gente tem mais petróleo do que o Iraque. A gente tem mais petróleo do que quase qualquer outro país do Oriente Médio. Atualmente, a Petrobras é a única operadora nos campos de exploração do pré-sal e possui participação mínima de pelo menos 30% na produção. E a maior conquista do povo brasileiro é que 75% dos royalties do pré-sal são destinados à educação e 25% para a saúde. Eles querem vender porque eles não usam a saúde pública. Eles não colocam os filhos nas escolas públicas. Eles não defendem o Estado, a soberania nacional. E nós diremos não. Nós não queremos retrocessos na educação e nem na saúde. Hoje a Petrobras é uma empresa fundamental na cultura, porque ela patrocina muito a questão da cultura, atividades sociais, tem convênios, patrocina muita atividade esportiva, até no campo esportivo. Então, a Petrobras tem uma riqueza muito maior do que muitos países vizinhos nossos aqui. Só que o governo interino de Michel Temer já declarou que vai apoiar o projeto de lei do senador José Serra, que retira a exclusividade da Petrobras na exploração do pré-sal. O projeto já foi aprovado no Senado e agora deve ser votado na Câmara. No mundo todo, 90% das reservas de petróleo estão em mão de empresas estatais. Não é só no Brasil. Nos anos 70, era 1%. O mundo foi estatizando, porque considera esse bem estratégico. Enquanto isso, a gente no Brasil está querendo ir no sentido oposto e privatizar. O mundo todo, 90% das reservas de petróleo estão em mão de empresas estatais.